Quem são as pessoas consideradas do grupo de risco? Pelo que a gente viu que aconteceu no resto do mundo, na Itália principalmente, o grupo de risco são os idosos mesmo, acima de 60 anos, talvez, 50 anos. Esse é o grupo que está em mais risco de evoluir com algum grau de gravidade. Claro que com o aumento dos casos a gente vai ver pessoas mais jovens evoluindo também, por mais o grupo de risco são os idosos. E qual é a distância segura para se manter entre uma pessoa? Em torno de um metro, como a transmissão é por gotícula, um metro a gotícula cai. Ela é uma partícula grande. E como que está se falando bastante da higienização das mãos, né? Como é a forma correta de fazer isso? A forma correta é com água e sabão ou com álcool gel, né? A gente não precisa fazer as duas coisas. E higienizar de forma que pegue toda a superfície das mãos, do dorso das mãos, entre os dedos, muito importante, que às vezes a gente esquece, o dedão, a ponta dos dedos e os punhos. Em torno de 30 segundos cada higienização. E o que fazer sem ter álcool gel? Pode-se usar água e sabão. Dentro do hospital a gente usa com antisséptico, mas em casa é água e sabão mesmo. E para higienizar os ambientes, né, que também se usa álcool gel, se não se tem o que faz? Bom, a boa e velha que boa é o melhor antisséptico que existe, né? Até dentro do hospital ela é efetiva, em casa ela é super efetiva. E com essa suspensão das aulas, os pais, eles podem levar as crianças em outros ambientes públicos, como shoppings, praças? A medida de contenção, né, é para ser adotada por todos. Se a gente só suspender a escola e mandar a criança para o cinema, a gente não vai estar fazendo a contenção. Então a contenção tem que ser em tudo. Ou não precisa fazer. Então, temos que evitar aglomerados, evitar levar crianças para um aglomerado no shopping, por exemplo. Isso é muito importante. E qual é o número de aglomeração de pessoas? Olha, é, na verdade, se tiver alguém sintomático e tiver todo mundo fechado no local, qualquer número, né? Então a gente tem que manter os ambientes ventilados e o Ministério de Saúde fala em 100 pessoas. Mas a gente sabe que se a gente tiver uma festa lá com 20 pessoas, num ambiente totalmente fechado, a gente também pode estar propagando, né? E as crianças podem brincar na rua? Na rua eu diria que é o lugar mais seguro, né? Assim, é bem difícil a gente deixar uma criança o tempo inteiro em casa. A gente não tem transmissão comunitária ainda na nossa cidade. Daqui a pouco pode ser que, em algum momento a gente vai ter, mas num momento não. Então eu acho que agora elas podem brincar na rua, sim. E falando do grupo de riscos dos idosos, né? E outras pessoas, quais são as medidas que as pessoas que convivem com esse grupo precisam tomar? Por exemplo, quem mora com essas pessoas e chega em casa do trabalho? Tem que trocar de roupa, por exemplo? É, eu acho que é importante chegar em casa, higienizar as mãos, evitar compartilhar o chimarrão, evitar compartilhar talheres, isso já vem sendo recomendado. Adotar etiqueta respiratória, então não tossir, botar a mão na boca. Se a gente tossir ou espirrar, tem que ser aqui, né? Ou por dentro da roupa da gente, ou com lenço. Então essas são as medidas mais adequadas. E tentar manter aquela distância segura de um metro. E existe algum remédio contraindicado em suspeita de coronavírus? O último estudo falou, então, que algumas pessoas evoluíram pior porque usavam alguns remédios que usam o mesmo receptor do vírus. Então, não que seja contraindicado, mas não é para usar ibuprofeno ou antiinflamatórios. E também não tem muito por que usar. Então, eu acho que crianças que tiverem febre, a gente pode lançar a mão do tilenol, paracetamol, da diperona e não usar o ibuprofeno. Em questão de animais de estimação, gatos, cachorros, eles podem ser um transmissor dessa doença? Foi achado o vírus, mas ainda não foi dito que realmente ele transmite entre humanos e animais. Mas não está comprovado isso. E entre esse pânico que foi gerado na comunidade, surgem várias notícias falsas. Por exemplo, tem pessoas falando que tomar líquido quente pode evitar que o vírus chegue ao teu pulmão. Isso é verdade ou não? Não temos nenhuma evidência sobre isso, de que possa evitar. E deve-se evitar contato com quem chegou de viagem, mesmo sendo assintomático? O Ministério da Saúde lançou na primeira nota aqui uma recomendação de isolamento voluntário. Então, pessoas que voltaram de áreas de risco, que inclui São Paulo, de janeiro, deveriam ficar isoladas por sete dias, que é o período que a maioria das pessoas começam a ter sintomas. Então, é recomendável, sim, que as pessoas que voltaram de locais de risco façam essa contenção. E tem muita gente ficando em quarentena, podendo fazer o home office. Mas as pessoas que precisam sair do trabalho, precisam ter contato com a rua, quais as medidas de prevenção? E as medidas é ficar atento, se surgirem sintomas, então comunicar às autoridades de saúde, manter a higienização das mãos frequente, que é a medida mais importante. Acho que são essas medidas. E tentar manter aquilo dentro de um metro de distância das pessoas, aperto de mão, chimarrão compartilhado. E na questão de alimentos, você vai no mercado e os alimentos estão ali, né? Para todo mundo poder passar a mão. Como que tu chega em casa e higieniza esses alimentos de uma forma segura? Olha, se lavar eles, a gente pode botar de molho na quiboa, alguns alimentos, por exemplo, uma colherzinha de quiboa, um litro de água. Ou só lavando com água e sabão é suficiente também. O vírus, se a gente não lava ele, ele dura muito tempo na circulação, mas lavando ele morre bem fácil. Tem alguma outra recomendação, doutora? A recomendação é que as pessoas, o que seja dito pelas autoridades, por exemplo, tem recomendação de contenção, de evitar aglomerados, que as pessoas realmente evitem. Não adianta a gente suspender a aula e fazer um casamento de 500. Claro que é difícil essa decisão de cancelamento de casamento, cancelamento de viagens. Mas tem que ser pensado, porque só fazendo uma contenção efetiva mesmo é que a gente vai conseguir retardar a entrada no Brasil.